Tem um ladrão que passa de bicicleta e vai roubar a corrente de uma senhora. A senhora tá com... ela tá com ali um andador, uma espécie de andador ali, tá vendo? É uma muleta, mas que tem os apoios diferentes de uma muleta normal. O cara não perdoa a senhora. Se de um lado a gente tem um senhor que tá levando as rodas, que não tá perdoando a população, homens e mulheres, do outro a gente tem esse criminoso que não perdoa uma idosa. Que mundo que a gente tá vivendo, né? Cada vez mais, olhando pra situações como essa, você fala, meu, o poste tá mijando no cachorro. É, ué, tá fazendo xixi no cachorro, o poste. Tá tudo mudado. Tem outro caso na Barra Funda, bem parecido, uma mulher tem a corrente furtada por outro jovem de bicicleta. E nos dois casos, podem ser menores de idade, que já estão no mundo do crime achando que a vida é fácil, que vão levar essa vida e vão ter sucesso. Mas não vão, não. Como diz meu amigo Otair Moraes, ou é vala ou é jaula. São 7h17 e tem reportagem sobre esses casos. Balança. Já não basta ficar preocupado com os ladrões roubando celulares nas ruas. Agora os alvos são as correntes e os colares dos pedestres. A cena de covardia acontece no meio da tarde. O homem de boné azul passa de bicicleta e puxa a corrente de uma senhora que se apoia em um andador. Assustada, a idosa olha pra trás e fica paralisada enquanto o ladrão vai embora rapidamente. O crime foi na rua Brigadeiro Galvão, que fica na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. E esse tipo de crime é frequente por aqui. Exatamente a um quilômetro de distância, outro crime bem parecido. Dessa vez foi na rua Doutor Ribeiro de Almeida, também na região da Barra Funda. Nesta outra imagem, perceba que um homem arruma mesas e cadeiras tranquilamente em frente a um restaurante. De repente, surge um jovem em uma bicicleta. Ele sobe a rampa da calçada e furta uma mulher. O ladrão puxa a correntinha e foge. A mulher ainda tenta esboçar uma reação, mas o jovem de bicicleta escapa rapidamente. Por este outro ângulo, dá pra ver que a mulher vem caminhando pela calçada e o ladrão rouba e escapa em poucos segundos. Nesta ação, o criminoso não usa boné. Em nenhum dos casos, as vítimas ficaram feridas, mas sim muito assustadas. A polícia quer saber se o mesmo ladrão agiu nos dois casos. O problema é que os boletins de ocorrência sobre os crimes não foram feitos. Essa é a dificuldade dos agentes em prender os ladrões, que agem a pé, de bicicleta, de moto e até de carro, para surpreender as vítimas nas ruas. A polícia agora analisa as imagens das câmeras de segurança das ruas. Quem é o ladrão de correntes ou quem são os criminosos que aterrorizam os moradores da Barra Funda?